Há seis anos, o Brasil ganhou um poderoso instrumento para fiscalizar os gastos de todos os entes públicos do país. Foi sancionada a Lei Complementar 131-2009, mais conhecida como Lei da Transparência. Você sabia que com a nova lei, todos os poderes foram obrigados a mostrarem para a população cada centavo que gastam? Já ouvi falar, mas não sei bem o que significa. Já ouvi falar? Não. Eu conheço pouco, tenho um pouquinho de ciência como que funciona. E tudo funciona como orçamento de uma casa. Quando é bem administrado, o casal sabe muito bem como vai gastar o dinheiro que ganha para viver com a família. E assim, organizando as nossas contas, a gente vai conseguir chegar a cortamento positivo no final do mês. Que bom. O Estado brasileiro foi organizado por poucos e para poucos. E é um Estado muito fechado. Como esses poucos organizaram para eles, eles sempre acharam que não precisavam prestar contas a ninguém. A lei da transparência foi o primeiro passo que abriu as entranhas desse Estado fechado para mostrar ao cidadão que o que o Estado gasta sai do bolso de cada um de nós. A lei da transparência é retirada da nossa renda familiar. Então, a lei da transparência deu um salto importante na democracia do nosso país. E eu digo mais, sem a democracia, não haveria nunca a possibilidade de termos aprovado um projeto que escancara para todo mundo as despesas detalhadas dos governantes. A lei da transparência passou a vigorar no país como instrumento inovador, determinando que todos os entes da federação detalhem, em tempo real, as informações sobre tudo o que gastam. Ou seja, onde o nosso dinheiro é aplicado. Antes de ser prefeito, eu tinha uma enorme curiosidade. Eu queria saber o dinheiro que entrava na prefeitura e também como era gasto. Eu terminei eleito prefeito. Daí me veio a ideia de montar na frente da prefeitura um quadro, um outdoor. Do lado, as receitas, o dinheiro que entrava especificado lá, ISS, FPM, enfim, as fontes de receita. E do outro, como era gasto. Em 2002, na gestão Capiberib, o Amapá foi o primeiro estado do Brasil a disponibilizar suas contas em tempo real na internet. Em 2003, já senador da República, Capiberib apresentou o projeto que viria a ser a Lei 131, aprovada e sancionada em 2009. Foi no meio de uma crise que o projeto da transparência terminou sendo aprovado. Na crise das passagens aéreas de abril de 2009. No bojo desse escândalo, a comissão tinha, a Câmara tinha um grupo de parlamentares, uma frente parlamentar de combate à corrupção. E tinha uma deputada lá que estava acompanhando cada passo desse projeto, a deputada Janete Capiberib. E ela, então, defendeu que a frente apoiasse esse projeto como prioritário. E foi o que aconteceu. Esse projeto se transformou no projeto número um de combate à corrupção, naquele momento. E terminou em plenário e aprovado do jeito que foi aprovado no Senado e virou lei no dia 27 de maio de 2009. O prazo terminou em maio de 2013. A Prefeitura de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, é um exemplo de como a lei deve ser cumprida. Em seu portal, o cidadão pode saber como os recursos públicos são gastos com os respectivos valores. Assim como a Prefeitura de Tramandaí, milhares de órgãos públicos cumpriram os prazos dados pela lei para prestar contas à população. O melhor exemplo de aplicação da lei da transparência nas ações públicas no país ocorreu no governo do Espírito Santo, entre 2011 a 2014. O Estado foi eleito o mais transparente do Brasil pela ONG Contas Abertas, seguido pelo Estado de Pernambuco, do então governador Eduardo Campos. A transparência foi uma premissa da gestão nos nossos quatro anos de governo. Nós criamos o Conselho Estadual de Transparência e Combate à Corrupção. Nós levamos para a mesma estrutura a ouvidoria do Estado. Então esse conjunto de ações fez com que a gente chegasse em 2014 como o Estado mais transparente do Brasil. mais responsabilidade, mais equilíbrio e mais respeito com o dinheiro da população capixaba. O poder público tem que prestar conta do que é gasto, porque é nós que pagamos essa conta. Serve como um mecanismo da sociedade exercer o seu poder de fiscalização, de controle. A lei é extremamente importante, porque permite que o cidadão saiba exatamente o que está acontecendo na sua cidade, nos três poderes. Por exemplo, na prefeitura, o que ela comprou, por quanto comprou, de quem comprou, a quantidade que comprou, e isso com dados de ontem. Esses portais estão crescendo de importância. Hoje você já encontra em determinados portais, por exemplo, os horários em que o ônibus vai passar na sua rua. Você encontra também o que a prefeitura vai prestar de serviços. Você pode ainda encontrar também a questão sobre o plantão dos médicos dentro dos hospitais, os professores nas escolas. Eu acho que tudo isso faz com que, ao invés de você ter somente, como era no início, um conjunto de informações e de valores, você hoje possa acompanhar a cada vez mais a gestão da sua cidade. Através de um simples clique na internet, a gente tem toda essa informação. Qualquer centro público que seja destinado à sociedade pode estar sendo fiscalizado, revisado, e caso tenha alguma inconsistência referente a isso, pode ser denunciado diretamente aos órgãos públicos. Hoje, todos os 26 estados da federação e o Distrito Federal têm seus portais à transparência. A lei da transparência foi uma grande conquista da população brasileira. Eu me orgulho muito de, como líder do PSB na Câmara dos Deputados, ter priorizado a votação dessa matéria. Quero cumprimentar o senador Capiberibe, quero cumprimentar também a deputada Janete Capiberibe. Ganha o Brasil, ganha o povo brasileiro, ganha a transparência nos gastos públicos com essa aprovação desse projeto, que já tem o nome, senhor presidente. É a lei Capiberibe. Aqui em Brasília, nós também inovamos, criando o Siga Brasília, um aplicativo de celular em que qualquer pessoa pode entrar, conhecer as receitas e as despesas, saber quais empresas receberam pagamentos do Distrito Federal naquele dia, também contribuindo para o controle das contas públicas. Apesar de ser vista como um moderno e eficiente instrumento na prevenção à corrupção, nem todos os órgãos públicos seguiram o que a lei da transparência determina. É importante ressaltar que apenas as leis são insuficientes. É necessário que os cidadãos brasileiros se engajem para cobrar a aplicação dessas leis. E no caso também de um setor da sociedade que é muito relevante, que é a mídia, a mídia independente, a mídia que pode cobrar também, fazendo reportagens e dizendo o que está sendo aplicado ou o que não está sendo aplicado. Agora, o Senado aprovou o projeto de resolução do senador Capiberibe, que cria a 13ª Comissão Permanente da Casa, a de Transparência e Governança Pública. O Brasil é um país que o Estado é corrupto. A pergunta é como é que nós vamos controlar isso com a lei da transparência. A lei da transparência é um antídoto à corrupção. Mas para isso o cidadão precisa se apoderar das informações que ela obrigou o Estado a disponibilizar para todo mundo. Existem portais que podem ajudar você a fiscalizar as contas públicas. Acesse e conheça melhor como funciona a lei da transparência. A lei da transparência está completando seis anos e ela tornou-se, sem dúvida, uma marca do Partido Socialista Brasileiro e tende a tornar-se uma marca do Brasil. Desde que as pessoas se apropriem da lei da transparência e a utilizem para controlar os governos, para evitar a corrupção e para denunciar os malfeitos em todas as esferas de governo. O dinheiro público é meu, é seu, é nosso. Deveria ser igual matéria de escola, ensinada e cobrada diariamente. Vamos cuidar do nosso país como cuidamos da nossa casa. Antes ninguém tinha conhecimento de nada. Gastou tanto, tanto, ninguém sabia. Muita vez nem a terça parte da despesa do que eles botam, ninguém sabia de nada. A lei da transparência existe para que nós a utilizemos. Qualquer um, qualquer cidadão, através simplesmente do seu título eleitoral, entra na justiça e questiona por que está sendo gasto aquele determinado valor, por que foi investido aquele absurdo. Quem podia tomar providência não está fazendo, então nós mesmo temos que fiscalizar. Legenda Adriana Zanotto